A CIDADE NO BRASIL I FIGHT TAPA 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 VELEMAI TIPA TIPA A IGOE AUAGGOE OMATA ITOKU GAMO O NEMO O KU MATA Mãe e haile mai, tipa tipa mai Mãu a pegue o mata Motho kutahone, moho kumatai Kufeta we, tampa hati yake 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 Ito loto Tabanga Wauto ufenua Efatua Eva iloto Ito ukanomoto Nukufeta We Tapati Ake Fakasito Umewaito Mando Nukufeta Tapati Ake Tapati Ake Fakasito Ulo Soma Loh Umewaito Nukufeta Naliga Kopapa Saifasa Ebuke Otela Loh Loh Hine Nukufeta Amém. 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 Amém.